Música Estamos de volta no Líder Piauí, direto da Câmara Municipal de Teresina. Escolhemos esse lugar, um lugar de grande representatividade para ser palco do nosso fórum. E é daqui que vamos continuar discutindo algumas políticas públicas para a nossa capital. Continue com a gente. Uma ideia muito importante para a nossa cidade e a Câmara Municipal de Teresina está sediando esse primeiro fórum de líderes aqui. Uma ideia brilhante, onde a Antena 10 está se preocupando com os temas atuais. Temas importantes para a população. E eu fui escolhido para falar sobre educação. Porque já alguns palestrantes ali falaram sobre segurança. Outros vão falar sobre urbanismo. E eu fui escolhido para falar sobre educação. Para nós debatermos aqui esse tema importante. Porque eu acho que educação é tudo. A educação começa pela cidadania, mostrar na escola o que pode ser feito. Que as crianças do futuro da nossa nação. E é aí que nós vamos mostrar como está a educação municipal. Vamos mostrar o futuro da educação municipal. E algumas sugestões para prováveis e possíveis soluções. Nossa ideia é contribuir o máximo possível com a educação na nossa cidade. Então eu digo sempre, educar as crianças para não ser necessário punir os homens. Falar de educação é sempre muito interessante. E nós acreditamos que a partir da educação de uma população educada, de uma população sabida daquilo que realmente tem que ter responsabilidade dentro da sua própria sociedade, acredito que essas situações podem estar propiciando as mudanças, mudanças positivas, mudanças pontuais que tantas a gente necessita na nossa sociedade. A sociedade de hoje passa por várias crises. E a gente entende que a educação pode vir a contribuir de forma benéfica, para que as mudanças possam ser vistas, sejam observadas. A discussão sempre é válida. A sociedade é construída por todos, dialogando. Assim a gente tem resultados melhores. Então se você tem um espaço para discutir temas que têm um impacto muito grande na vida do cidadão, como educação, urbanismo, que estão tudo conectados, saúde, que está no dia a dia de nossa vida. Então se eu tenho um espaço para me discutir, para me poder refletir, ouvir opiniões diferentes, e fazer uma análise com a minha realidade que eu vivo, isso eu vejo com um olhar muito positivo e que é de grande relevância. Porque eu posso concordar e eu discordar de tudo. Então assim, é um período que a gente está entrando nas eleições, como você falou, mas nós precisamos ser cidadão, de ouvir ali o que vai ser falado. Um exemplo, no período eleitoral, é o que é de melhor, mas eu tenho que ter capacidade crítica. Então um espaço como esse é uma oportunidade da gente desenvolver nossa crítica, até para as decisões que breve teremos de tomar. O empresário quer comprar um terreno bem mais barato, óbvio. Aí vai comprando bem mais distante. Você vai ver agora, indo para a Zona Sul, você vai ver que antes da roda da polícia rodoviária, já tem um mega conjunto residencial. Quer dizer, a cidade está para lá. Tem estrutura para isso? Tem ônibus para isso? Não tem. Então primeiro se faz, para depois pensar como é que vai resolver o problema. E não é assim. Isso é interessante porque pegou as lideranças do nosso Estado, as pessoas que têm um certo conhecimento. Claro que quem vai, os candidatos agora, claro que ele não tem toda a sabiência de todas as áreas. Então é interessante que se faça uma junção de todas as cabeças pensantes do nosso Estado, da nossa cidade, para que possamos transmitir para os candidatos qual é o melhor para a Teresina, a melhor ideia para a Teresina. Claro que são várias vertentes, alguns aceitam, alguns podem mudar, mas eu acho que daqui vai sair umas ideias interessantes para que possa melhorar a nossa Teresina. Teresina, a prioridade número um é saneamento. Nós estamos hoje com menos de 20% do esgotamento sanitário, isso nos preocupa muito, porque nós vivemos com dois rios, e isso vai trazer um sério problema para o futuro da nossa água. Então é necessário que isso tome a providência já imediato, isso aqui nós não podemos mais esperar, nós não podemos mais admitir a Zona Sul com 1% do esgotamento sanitário, então nós não podemos, isso aqui é coisa de África. Nós temos que mudar isso aí, nós temos que pensar imediato essa parte de saneamento da nossa cidade. Teresina sofre, com isso também não é um privilégio Teresina, as outras cidades também estão desse jeito. É preciso se pensar com projetos, começar primeiro o arruamento, a estrutura da cidade, para começar a crescer a cidade ordenadamente, não do jeito que está. O perímetro urbano da cidade já mudou em Vista, porque aqui não dá para ver, já mudou para ver, por quê? Porque o empresariado compra o terreno pertinho da zona urbana, aí, através de um meio políticozinho, aí tem que dar uma crescida na cidade, para que possa incorporar ao perímetro urbano. Daí a cidade começa a se alongar mais, sem ter estrutura. Nós não temos nem mobilização na parte do centro da cidade, imagina essas áreas mais distantes. A gente tem que realmente estar levando a público, estar levando aos candidatos, aos nossos representantes, ou aqueles que postulam o cargo. O que é que a gente precisa, o que é que a gente objetivamente precisa mudar nesses aspectos básicos a que se propõem, por exemplo, a assistir fórum. Então, nesse momento, o que a gente precisa é discutir e apontar caminhos, e não lutar genericamente pelas coisas, mas apontar caminhos com pessoas técnicas, pessoas que conhecem o assunto, pessoas que vivem o assunto. Eu acho que um evento desse é de extrema importância, para que nós, como sociedade em geral, possamos participar de uma forma mais efetiva, sugerindo à gestão competente algumas ações que podem melhorar a sociedade como um todo. E é o foco principal do fórum, que a gente vai debater sobre saúde, segurança, educação, e demais temas e propostas que virão, que certamente contribuirá com a gestão do nosso município. Esse fórum está dividido, basicamente, nessas quatro áreas, arquitetura e urbanismo, educação, saúde e segurança. Sem dúvida nenhuma, essas áreas estão muito interligadas. No nosso caso, especificamente, nós vamos estar contribuindo um pouco, falando sobre saúde, especialmente a assistência aos pacientes no município, de doenças do coração, que são doenças extremamente prevalentes e que têm muito a avançar. Então, estar intimamente interligados, educação, saúde, segurança, a gente vai tentar ter uma ideia geral disso para ajudar as pessoas. É a vida desvalorizada. A gente, na verdade, desenvolve algumas palestras do Dr. Carlos Aragão, é respeito ao suicídio. Mas para valorizar a vida. Mas como valorizar a vida, se as pessoas hoje têm medo de falar com o vizinho, de sair da porta? O que eu defendo, o que eu expus aqui, é que não há como tratar só a repressão, que é polícia na rua, guarda municipal, sem trabalhar a prevenção. Você tem que desenvolver os dois ao mesmo tempo, e é possível, porque isso é obrigação do poder público e dever nosso também, de colaborar, nosso povo, nossa sociedade. Então, se a gente trabalhar só a repressão, vai continuar aumentando a criminalidade. Nós temos que buscar a prevenção. E como é que você busca a prevenção? Cada um fazendo a sua parte. Escolas boas e atrativas, praças adequadas e possíveis de serem partilhadas e convividas, e as pessoas frequentando as praças. Sem isso, não é possível. Nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de absolutamente toda coisa. E um fórum desse, eu reputo a importância dele, por quê? Porque a gente é obrigada a dizer o que nós já sabemos. O que a gente busca aqui é uma vontade efetiva. E é isso que eu expus. A gente precisa parar de pregar solução mágica, que não existe, e pregar sim, buscar uma solução eficaz. Essa é demorada, porque precisa de estudo, de planejamento, de execução e de acompanhamento. Porque não basta eu fazer, desenvolver o meu serviço, sem eu saber se ele está surtindo efeito. E é essa a grande dificuldade. As pessoas ainda não perceberam que a violência aumentou, porque o serviço público tem problemas. Tem problemas. Os nossos jovens estão morrendo e estão sendo mortos. A grande massa, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que praticam crimes hoje, está... Eu falo de crime, estou descendo para... Estou abordando a gastão da menoridade. Está entre 18 e 25 anos. Esse pessoal está matando e sendo morto. E nós precisamos, nós temos números, e nós precisamos aproveitar esses números. E a grande dificuldade hoje, 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 do poder público é o planejamento. Hoje é uma data muito importante, muito especial. No ano passado, neste mês de julho, eu convidei o Mazulo para apresentar o programa Líder Piauí, um novo formato. Um programa que já existia, que era muito bom programa. E era apresentado pelo Ítalo Motter, que tem um perfil mais de sociedade, de eventos. E nós criamos um programa para o Ítalo chamado Slim, que é um sucesso absoluto. Mas o objetivo do programa Líder Piauí era exatamente fomentar a liderança. Para isso, nós precisávamos de alguém que fosse um espelho. Alguém em que as pessoas se inspirassem e quisessem sentar naquela bancada com ele. E, acima de tudo, em sentando naquela bancada, trazer uma mensagem, trazer um posicionamento inspirador para quem estivesse assistindo. E o que aconteceu foi exatamente isso. Durante este ano de Líder Piauí, passaram por aquele programa vários líderes das mais diversas áreas. Se vocês forem analisar, vocês vão ver que nós tiramos, nós desfocamos aquele estereótipo que a gente tinha de liderança, que com todo respeito, são líderes, mas eram sempre os mesmos líderes. Já estava batido. Era seu João, né? É um grande líder, é talvez o maior, mas não é o único. E a gente precisava tirar o foco aqui e colocar em toda a periferia de líderes. Atingia os líderes de todos os setores. Em um ano, o programa Líder Piauí conseguiu fazer isso. O programa Líder Piauí está completando um ano de um novo formato. Um formato onde, de fato, a gente, todos os domingos, recebe líderes das mais diferentes áreas do nosso estado. Isso gerou uma audiência qualificada e, portanto, exigente do programa e da TV Antena 10. Então, completado o ano, nós pensamos o que nós vamos fazer para sacramentar este primeiro ano, comemorar este primeiro ano de atividade deste formato de programa que está dando tão certo na TV Piauí S. No momento em que a TV Antena 10 atravessa seu melhor momento, no momento em que nós estamos com os índices de audiências lá em cima, inclusive batendo em alguns horários nossa principal concorrente, que é a Rede Globo, em outros horários empatando em audiência, mas percebendo-se claramente o anseio da população por um trabalho cada vez mais social, que contribua, de fato, com a sociedade. A sociedade já não quer mais ser só um mero foco de informação, mas quer ser protagonista também. E esta possibilidade de protagonismo está sendo oferecida hoje com o primeiro fórum de líderes do Piauí. Então, aqueles grandes líderes que passaram pelo programa e deixaram uma contribuição que ficou patente para todos, foram selecionados, contactados por áreas. Então, nós estamos aqui representados na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, na área do urbanismo e mobilidade urbana, para tratar no momento oportuno. Por quê? Porque nós vamos ter eleições municipais agora. Então, o Terezinense espera dos nossos candidatos e daquele que venha ganhar soluções para os problemas dessas áreas. Vai sair daqui uma carta proposta para estas áreas, oferecida pelos melhores especialistas, conjuntamente com as pessoas que estão participando. Então, as pessoas também estão emitindo a sua opinião, fazendo perguntas. Tudo isso vai ser consolidado em ata para uma carta proposta, que vai ter, sem dúvida nenhuma, um peso muito grande na administração de quem ganhar a eleição. Pelo menos é assim que espera a TV Antena 10. É assim que espera o programa Líder Piauí. E, acima de tudo, é assim que espera a população de Terezina. Então, é algo pioneiro? É. Mas é algo muito mais imposto pela sociedade, pelo nosso telespectador, que nós conseguimos captar essa necessidade. Houve uma sensibilidade da nossa parte de captar isso. Estamos fazendo aquilo que o nosso telespectador está exigindo. E aqui encerramos mais uma grande missão. Nosso fórum, debatemos ideias, caminhos, nas áreas de arquitetura e urbanismo, saúde, segurança e educação. Esperamos que o nosso fórum se concretize, saia do plano das ideias e passe a ser realizações para o bem social. Ficamos por aqui. Até o próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri